Com a jogada onde o Rei consegue uma salvada e esta é importante porque o Rei foi, sem dúvida, um dos melhores jogadores da equipa do SpinFort que conseguiu manter a sua equipa à tona num jogo que podiam ter sido muito facilmente afogados. Exatamente, o Rei era aquele membro que estava sempre ahead, estava a fazer um jogo muito sóbrio, muito capaz e aqui é à procura daquilo sobre o Cache, acaba por ser o Saturno a cair e depois chega ao Lost Boy começa então aqui o Chase sobre Migas, a equipa dos Geekays a reagir enquanto tínhamos uma Tristana no Botside, Rei, a bater a primeira torre que cabe a favor da equipa do SpinFort. Odin tem aqui a jogada onde consegue duas kills e começa a fazer o Snowball com o seu Mage, é o que estava furtíssimo neste Rise e ou muito me engano ou foi pouco tempo depois desta jogada que conseguem fazer o Baron, creio que vão logo imediatamente e aqui parece-me que é a última jogada. Ainda não, ainda não, ainda é a primeira tentativa do Baron aqui. Ainda é a primeira tentativa, onde aliás Rei faz aqui uma teamfight bolíssima nesta Tristana. Exatamente, acaba por cair numa fase inicial do Migas, mas chega o Farga, bate-se também o outro suporte e agora é Rei a fazer o show, ele está muito à vontade, o Farga aguentou o tempo necessário e não gasta o seu ultimate mas a teamfight estava a ser ganha por este ADC, sempre muito seguro e aqui dividem-se um pouco as atenções, não é? Saiu aqui o ultimate do Odin, ele vai à procura de travanques, enquanto no 2x2 Saturno e Rei estavam em vantagem, conseguem bater o Lost Boy, que não estava a ter o melhor jogo até a esta altura, conseguem também bater o Diablo e depois virar as atenções para o Cacho e sai uma triple kill a favor de Rei. Acaba por ser aqui um 4x4, mas numa altura em que a equipa do SpinFort estava behind. É verdade, com o Rise de nível 17 já nesta altura e vamos ver então a última repetição que é o Backdoor. O Lost Boy aqui leva com o combo do Vladimir, não havia muito mais a fazer, ele que cai para a transfusão final e conseguem levar também Diablo, mas do outro lado do mapa existia então o Backdoor, onde aqui Rei é obrigado a mexer-se e ir a pé para a base, pois Jumbo estava a fazer ali o seu trabalho e aqui, talvez se Odin tivesse sido levado pelo seu ultimate, o jogo não tivesse acabado. O Rei ainda consegue procurar aqui aquilo em cima do Rei, consegue um bom CC, mas depois já não há CC que par, Cacho não é possível, faltava um alto. Tchau, tchau.